Eu já estou na área, viu? Bom domingo pra todos. Feira de carros e motos de Caruaru, ao lado do Hospital Regional, papai. Compartil carro, vim de bora pra cá, já estou aqui, viu? Export 2006 completo 1.6, 22900. Esse carro aí eu garanto a tua aprovação, sem entrada. Carro completo, já vai com um ano de garantia. Carro eixo, viu? Sem entrada, só comigo. Também trouxe aqui, ó, HB20 2018 1.0. Extra, 54,900. O AIC é sulanqueiro, que é um carrinho com mala. Paradi, 2007, Trekfield, completo 1.6. Apenas 28,900, papai. Só vai encontrar comigo. Tá, Eliso, quer comprar um carrinho todo sem entrada. Tem essa mercadoria aqui. Fiesta 2004 Extra, completinho de tudo. Apenas 16,900. Tá, Eliso, fala com a mulher aí, liberando, papai. Eu vou provar teu cadastro, isso. Apenas 16,900, completinho de tudo. Porque aquele boizinho solteiro, que é um carro em duas portas. Celta 2011. Celta Prata. Celta Prata. Celta Prata, é. Apenas 21,000, papai. 2011, já atravia o alarme, quatro pneus zero, viz. Fala com a mulher, eu já traí ela pra cá. Aprovação, eu garanto. Carro, caminhão, moto. E aí, papai? Tá aí procurando um tanquinho de guerra. Acabou de chegar esse, viz. Mais um aí, pra coleção. Fiat, sim, 2012, completo de tudo. Way, economy. Jogo de roda, quatro pneus novos, completinhos. Apenas 29,900. Faço 29 pra todo. Vem meu vinho. Cozinha aqui, G5. 2012 também. É o trend, completo de tudo. Apenas 29,900. Agora é isto. Joguinho de roda, quatro pneus novos. Completão de tudo, viz. E o palizinho aqui, 2009. Apenas 24,900. Completinho 1.0. Chega. Feira de carro do Caruaru. Estou presente, papai. Todo domingo, como sempre, viz. Que é preço, promoção, qualidade. Um ano de garantia. Só comigo, viz. Estamos por aqui, ó. A feira tá bombando. Vamos embora comprar o teu. Direto da feira. Já vai daqui com o carro, viz. Assinou os contratos. Já leva o carro. Vem que bora. Carro, moto, caminhão. A gente faz aqui o financiamento. Eduardo Vigo, seu campeão, papai. Eu não vendo não. Eu dou aula, viz. Chega. O nome é esse. É isso aí, meu povo. Fiestas já foi embora, viz. Meu amigo aqui, Manuel. De bonito. Adquiriu essa máquina. Patrão. Pegou o carrinho aqui. Pagou nada. Vai levar o carro, não é assim? Exatamente. Vai levar o carro, viz. Amanhã bota o dinheiro. Comigo não tem frescura, viz. Chegou aqui. Leva. Leva na hora. Sem dinheiro, com dinheiro. Troco. Faço qualquer negócio. Troco num cavalo, num periquito. Agora tu tem que vir pra cá falar comigo. Um risco no chão, uma cuspida. Qualquer negócio a gente faz. Vim pra cá. Tô aqui na feira. Eduardo Vigo, seu campeão. O nome é esse, cara. Trai tua mulher pra ela dar o aval. Trai um amigo, um primo. Só compra se gostar comigo, papai. Vim embora. O nome é esse. Chega. Tchau. 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 Tchau.